Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, estamos juntos. Vamos lá galera, bora fazer um reactzinho do Joni Moba. Lembrando que o link original vai estar na descrição, se você puder passar lá, tá? É sobre o update, né? Coisas que vão, estão por vir aí, tá galera? Então vamos lá, deixar o like aqui. E reajuto com o Rango aqui na Live Infinita, né? A skinzinha aí da Editzinha, legal a skinzinha. Beleza, já vazou já quais skins vão vir. A gente do Cyclops é bem legal, hein? Fica o Trovão. Fica o Trovão. É, também concordo Manu. Apesar de que assim, eu não acho ruim não, tá ligado? Tipo assim, nossa, que comunidade horrível. Não acho não. Tô de Tervo. Vai ser um Kajidima e não peguei o Recauto Trovão? É. Pra gastar tem que ter os 3K, Yonko. Não vale a pena gastar sem ter os 3K de Dima, não. Ah, não sei como é que é o grupo dele não, Manu. Vou pegar a Skin Vírus da Selena. Galera, a gente vai desganar as partidas, o Kotrak. No mais, tanto faz, Manu. Se for bom, já era. Pra mim, são os DPS. Essa skin da... Da Vexiana ficou absurda, Manu. Tira pra cá, Manu. Ah, não pegou o filtro. Tá. Vai ter uma skin do MVP, Fih, do Paquito e do Brody. Boas escolhas, hein? Na moral. Tanto o Brody, quanto o Paquito são bem legais. Ué, nada, Dudu. Vou fazer agora, depois aqui do React e da Bangalha, Fih. Oh, essas skins do Tammus estão muito loucas, tá? Isso não vai ser épica nunca. Isso aí vai ser no mínimo Collector, Manu. A skin Star da Joy. Caralho, os Collector do Alpha. O Alpha tá ficando cheio de skin. Época de roleta, Collector, Abisto. Época pra Bia nunca... A Bia merecia. A Bia é mó boneco legal, Manu. Já tem uma Star pro Lola, Manu. A Bia é mó boneco legal. A Mantua tinha que explorar mais ela. Hum, Starzinha básica. Temas básicas. Essas skins aí estão um absurdo, cara. A Bia é mó boneco legal. Ah, o Shabia tem Satoru Gojo, né? É muito. Essa do Granger é do Granger e do Haya. Tá um absurdo. As duas estão um absurdo, velho. Só o Shark Q. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Twitch não salva. Olha, Luca. Essa sombra do Raya ficou uma obscenidade, mano. Essa skin do Raya é bizarra, mano. Ah, eu não lembro não, Dudu. Eu já vim pro YouTube? Ah, é melhor. Esse novo soldado tá brabo, tá? Esse novo soldado tá muito brabo. Muito brabo. Muito brabo. E aí 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 É, ele parece ter mecânica mesmo. Até agora eu gostei muito do chip e gostei muito da Zuxin, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Pra mim, os últimos heróis da Muntun Estão muito bons Qual é o melhor agora pra você? Como assim, ô... Tá Age? Age? Que age, Tarsus? Tá falando Ah, Age, a saga Age da Microsoft Ah, o Mythola, mas eu só joguei o 1 e o 2, né, mano? Age of Empires 1 e o 2 Essa heroína, mano Oh, na moral, essa heroína realmente parece muito que é um collab com One Punch, mano De verdade mesmo, mano Parece muito que é um collab com One Punch, mano Tá maluco, velho O Mythology é o melhor age que tem, mano Ele é absurdamente bom, mano Eu acho que eu vou jogar o Mythologizinho na live aí, mano Só dar uma jogadinha de leve, uma partidinha O Age... O Age of Empires 1 e 2 é bom também O Age of Empires 2 é absurdo, mano Absurdamente bom Tanto que eu comprei o 2, mano Eu tinha que comprar, mano Mas o Age of Mythology é absurdo Inclusive vai lançar o Age of Mythology Retold aí, mano Eu vou ficar só na vontade, mano Porque... Vou ficar só na vontade Porque, mano 400 conto Vai vir 400 conto, mano Vai vir 400 conto Vai se fuder, Félix Na moral, para de me trollar, por favor Nossa, mano Essa é uma vermelha nebrada, hein Aquele craqueado? Não Não craquear, não Ah, mano Eu desisti de craquear as coisas Dá muito trabalho Acha que se tu pegar um vírus é muito grande É, mano A Azushin com o Mina Nossa, ela parece muito mesmo, mano Que vai ganhar a skin com a Punch, mano Ela parece muito a Mina lá A Maguinha É, a Farsa tomou um buff no serveiro avançado na 2, Lucas Deve vir skin para ela, assim É provável que esteja vindo skin para ela A Montu não buffa sem skin, não, mano Muito difícil, velho Muito difícil Vai jogar o Horizon Forbidden West? Não Eu não jogo 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 de PC nem console, não, mano É muito raro, velho Eu O Age É um jogo que eu joguei na minha infância E eu adoro ele até hoje, né Mas Eu não jogo nada, não Muito difícil Até comprei o Stardew Valley para jogar com a Clara Porque eu nunca joguei Stardew Valley Mas A Clara A gente não teve tempo ainda A gente não teve tempo ainda Tá foda A gente não teve tempo ainda É por uma agenda Exoda Oh, isso é sempre um treinamento Mil e as salas Eu vou ignorar as salas Tá tudo em inglês. Então é isso, galera. Uma condiçãozinha legal. Tô ansioso pra skins exorcista, obviamente. Isso aqui tá uma insanidade. Nossa. Esse novo herói aqui também tá bem bom. Demorou aí uns quatro meizinhos aí pra ele vir pro server avançado, né? Quem tem que lançar azuchinho primeiro é a Multum Vai e libera mais um boneco. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai dar aí. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.